...de quatro anos atrás, Paulinho, onde nós fizemos a nossa conversão com o Marilha Mendes, uma conversão que tinha muita gente, uma conversão que tinha aquilo que é necessário para uma campanha política, calor humano, vontade, garfo, desejo de mudar. Somando tudo isso, Fábio, o resultado não podia ser outro. Você foi eleito nosso prefeito, Paulinho nosso vice, e Caxias tem assistido todas as mudanças que nós almejávamos naquele momento. Mas óbvio que eu sempre digo que aquilo não era um fim se próprio. Aquela eleição não podia ser o fim de todo esse processo. Nós temos um projeto, e esse projeto tem que ter continuidade. E para isso cá estamos nós hoje novamente, com o palanque mais cheio, com mais apoios, fortalecido por valorosos amigos, valorosos parceiros, que hoje estão conosco e que entendem a importância desse momento. E o que é importante, Fábio, é o que nós tínhamos naquele momento, hoje nós continuamos tendo ainda mais. caro, vontade, esperança, força e obras, realizações, principalmente aquela que eu julgo a principal obra do prefeito Pablo Gentil, que é resgatar o que estima do Caxiense. O Caxiense que estava com vergonha de dizer que era filho do Caxias. E hoje todos nós temos orgulho da nossa cidade, temos orgulho de sermos Caxienses. Mas, Fábio, eu tenho certeza que você está preparado para conduzir mais quatro anos à frente da prefeitura de Caxias, tendo a companhia valorosa do Paulinho a seu lado. Aposto e acredito que esse mandato, esse próximo mandato que o povo de Caxias vai lhe dar, será ainda melhor do que o primeiro. E agora, eu tenho certeza que o povo de Caxias vai lhe dar,